Acho que não dói, né? Não vai ter graça não esse vídeo. Olha, um dos cabelos da família. Esse vídeo vai ter graça não. Vai doer não? É que esse vídeo é muito feio, mas não sei. Não vai ter graça. Vai ser engraçado. Vai não. Você vai ter devagarzinho aqui, devagarzinho. Olha a cara dele. Dá uma vez agora, vai não. Opa! Esse cara lidou aqui, tá enchendo de lágrimas. Tá enchendo de lágrimas o outro. Agora eu vou ter que tirar tudo o resto, né? É. Deixa assim. Ficou, Mata. É muito foda. Caramba, o Chico tá brilhando. Ele tá segurando a dor. Vai, Mãe, puxa aqui, ó. Não, o Leila deixou ficar mais. Já tá gravando o Mateus, caramba. Ele tá segurando muito essa vida.